Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal, pra quem não me conhece, meu nome é Giovanna Helena, eu tenho 20 anos e hoje eu vou fazer mais um react pedido de vocês, aqui ó, vocês sempre deixam aqui embaixo as sugestões dos vídeos e eu sempre peço pra vocês, né, deixarem caso vocês queiram aparecer nos vídeos e se vocês não querem aparecer e querem deixar uma sugestão, deixe aqui embaixo e coloque entre aspas que você não quer aparecer pra eu ficar sabendo, tá? Mas só se você não quiser mesmo, então é isso, esse aqui foi pedido bastante, Palmeiras campeão e grego não, da Copa do Brasil, ai gente, que triste, pra quem não sabe, eu tenho o vídeo aqui no canal, o meu react assistindo o jogo da vitória do Palmeiras, já tá aqui, ó, só clicar e assistir lá, então é isso, bora pro vídeo, hein? Ai, que droga, mas eu tô, eu confesso que eu tô ansiosa com a paródia, porque eles arrasam, os paródios arrasam sempre. Ai, eu amo ele, gente, ele come bolacha, quando acabam os jogos do final, assim, o verde é a cor da inveja, o verde é a cor de... Não! Ai, essa música é muito legal, ó. O auge. Muito legal essa música. Ai, que droga. Gente, que paródia incrível. Muito bom. Ai, esses meninos são tudo, da base. Ai, gente, eu amei. Muito legal. Bem, bem, bem. Ele é top, top. O imortal morreu de novo. Tchau. 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 Eu sou muito gostosa com esses negócios, entendeu? Impossível! Inacredestável! Inacredestável! Se fosse o goleiro do Inter que jogou contra o Palmeiras na Copa do Brasil... Nossa, eu queria tomar todos! Nossa, mentira! Ah, ele pegou de novo! Meu Deus, só deu um berro muito alto! Gente, que legal essa! Eu amei, eu amei esse! Gente, sensacional! Sensacional mesmo! Muito, muito, muito bom! Cada lance aqui eu fiquei chocada! O goleiro pegando a bola duas vezes ao mesmo tempo, sabe? É loucura! É uma coordenação motora, um treinamento que, pelo amor de Deus, nunca vi! Sensacional, sensacional! Sensacional mesmo! Muito bom, muito bom! Bom, esse daqui chama só de golaços anulados! Como acabamos de ver? Só, né? Defesas maravilhosas, inacreditáveis dos goleiros! Vamos ver isso daqui! Bora pro vídeo! Play! Oi! Oi, Juiz! Oi, Juiz! Pô, Juiz, não dá uma atenção, mano! Chama esse cara aí, por favor, mano! Oi, Juiz! Vai acreditar no Bandeira, meu irmão? Ele tá rindo tudo, parceiro! Bandeirinha para de ferrar com a gente! Ai, meu Deus, dá ódio às vezes! Às vezes não, né? Golaço! Golaço! Ah, só tava impedidaço, amigo dele! Golaço! 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 Mas ele não tava, né? Golaço! Golaço! Ai, que ódio! Golaço! Ah, esse não tava! Golaço! 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 Ai, que ódio! Bem impedido, né? Verdade! Putz! Não tava impedido! Chama o VAR! Dormilou, gente! Pô, o Juiz é outro vacilante! Pô, o Juiz é outro vacilante! Pô, o Juiz é outro vacilante! Só pra esse cara aí, por favor, mano! Aê, Juiz! Vai continuar com a bandeira, meu irmão? Ai, que ódio! Passe! Bandeirinha, vamos trocar essa lente! E ver se honra a função de assistente! Porque esse gol do Platini foi ilegal! E essa jogadinha bela! O que tem de mal! Se esse cara influenciou nela! Eu sou um dinossauro! 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 É que essa época não tinha bar, né? Nossa, que ódio! Hum! Ah, que ódio! Hum! Ah! Que ódio! Ah, que ódio! Ah! Tava impedião mesmo! Ah, tava muito! Ah, não foi gol, não, né? Ah, tinha saído Só um pouquinho Ah, gente, inacreditável Gente, é uma parose melhor que a outra Juro pra vocês, eu não sei o que acontece Olha o dor desses caras Pelo amor de Deus, sensacional Edição, então, nossa, não tem nem o que falar Amei, eu amei Nossa, eu não sabia que tinha um vídeo assim Só de gols anulados Achei incrível, incrivelmente incrível Eu amei Então, ó, aproveita, deixa a sua sugestão Aqui embaixo pra eu poder ver Tô printando tudo, hein Tô deixando o vídeo em estreia a pedido de vocês E também tô printando pedidos lá, tá? Então é isso E por acaso esse vídeo tá em estreia, né? Giovana me atrapalhada, eu sei Mas, ó, é isso Inscreva no canal Deixe o seu joinha Me ajuda muito, gente Ajuda o canal a crescer Rumo aos 50k, hein? Nossa, tão crescendo, absurdo Então é isso Domingo eu vou fazer o react do campeonato carioca, tá? Eu não sei Se eu vou conseguir trazer o campeonato paulista Porque provavelmente vai parar Então, né? Por um tempinho aí Talvez não vou trazer Mas se o campeonato carioca não parar Eu vou trazer os clássicos pra vocês O mineiro Vou trazer os clássicos Então deixa aqui Se você quer que eu faça o react do time de vocês Com o clássico, né? Com outro time aí Com o rival Que tem o clássico Vocês entenderam, né? Então é isso, gente Um beijo Fui!